Olá, hoje trago uma notícia. Continuarei dividindo informações verdadeiras, onde me comunico com seguidores e trago os melhores conteúdos de saúde natural. Esse é o meu controle. Mas o problema é que quando se tira a vesícula que armazenava a bile, o fígado continua produzindo bile. A boa notícia que eu tenho para você é que uma pessoa que tirou a vesícula, ela pode fazer uma suplementação com uma coisa chamada... Olá, tudo bem? Quero conversar com você hoje sobre a dinâmica entre o estômago, o fígado, a vesícula biliar. Entender por que tem cálculo biliar, entender o que acontece quando você faz a chamada colestectomia, ou seja, quando você tira a vesícula, quais os cuidados que você tem que ter. No corpo, tudo é interligado. Uma coisa trabalha em sincronia com a outra. Então, o estômago foi feito para ter um pH baixo. pH no estômago é 1.6, 1.8. Aí você vai dizer, mas por que não destrói a parede do estômago com pH tão baixo? Porque existe um muco que protege o estômago para que o ácido clorídico do estômago, o suco gástrico, não destrua o estômago. Ele tem uma auto-proteção. À medida que a gente envelhece, essa produção de ácido clorídico vai diminuindo. E à medida que a gente envelhece, o pH do estômago vai aumentando. Então, começa a ter uma certa dificuldade na digestão. Porque a digestão precisa, por exemplo, proteína. Eu preciso do pepsinógeno virar pepsina para começar a fazer a digestão da proteína no estômago. Para o pepsinógeno virar pepsina, eu preciso da presença do ácido clorídico. Se eu tiver uma diminuição de ácido clorídico, isso não acontece. Depois que isso tudo é feito e está pronto para passar do estômago para o intestino, cuja primeira parte chama duodeno, quando isso entra no duodeno, essa coisa toda chama químol. Essa mistura toda chama químol. Quando o químol entra no duodeno, desencadeia uma série de sinais, sinalização, dizendo o que vai acontecer. Por exemplo, tem lá um hormônio chamado CCK, que vai avisar para a vesícula biliar, que está lá no fígado, que tem como função armazenar a bile, que é importante, porque essa bile vai fazer a emulsificação das gorduras. Então, quando você come uma gordura, ela está no químol, ela cai no duodeno, o duodeno avisa para a vesícula biliar, ó, dá uma espremidinha aí e joga um pouquinho de bile, que vai cair aqui no duodeno, na parte distal dele, porque nós precisamos emulsificar gordura. Agora, você imagina o seguinte, você é uma pessoa que tem o que eu chamo de gordurofobia, você não come gordura. Então, o seu químol, quando chega no duodeno, não dá muito sinal para a vesícula biliar, para ela poder esvaziar um pouquinho. Então, essa vesícula biliar está lá cheia, ela tem 4 centímetros por 8, mas ela pode encher, e chegar a ter 60 ml de bile, de suco biliar dentro dela, e se não tem demanda nenhuma, esse suco biliar vai ficando lá, vai ficando velho, vai concentrando, vai formar cálculo biliar. Então, o cálculo biliar acontece pela falta do uso da bile, falta de um estímulo, que é causado por gordura. Ou seja, paradoxalmente, se você tem uma dieta muito pobre em gordura, você vai ter uma predisposição a formar o cálculo biliar. Está entendendo? Então, isso acontece. Bom, se isso aí vai acumulando, chega uma hora que até há certa necessidade de fazer cirurgia, que você pode fazer até pular a paroscopia hoje. Mas o problema é que quando você tira a vesícula, que armazenava a bile, o fígado continua produzindo bile. Só que agora ele não tem onde armazenar mais. Ele vai liberando isso no duodeno, sem um esquema de alimentação. Ele pode liberar, por exemplo, para o estômago vazio. Não tem nada no estômago e ele está lá liberando. Cai no duodeno, pode haver um refluxo. E essa bile, que é a alcalina, entrar no estômago e formar uma gastrite que não é a asta, é alcalina. Que é um dos problemas que existe. Em torno de 30%, 40% das pessoas que têm colecistectomia têm esses problemas. Os outros 60%, 70% não têm esses problemas. Mas acaba tendo outros. Você vai entender agora comigo. Por quê? Nós temos, por exemplo, as vitaminas. Nós temos as vitaminas hidrossolúveis e nós temos as vitaminas lipossolúveis, que é principalmente a A, a D, a E e a K, chamado ADEC. Essas quatro vitaminas, quatro grupos de vitaminas, são muitas vitaminas em cada grupo, elas só serão absorvidas se elas forem emulsificadas pela bile. Se você não tem vesícula biliar, você não tem aquela concentração de bile, na hora que o quimbo está passando por ali, pode ser que não tenha nada vindo do fígado naquele momento. Então, você não tem condição de absorver essas vitaminas. Então, o que acontece? A pessoa que tem a vesícula retirada, a colecistectomia, essa pessoa agora fica vulnerável à absorção das vitaminas A, D, A e K. e geralmente passa a ter uma certa deficiência. A boa notícia que eu tenho para você é que uma pessoa que tirou a vesícula, ela pode fazer uma suplementação com uma coisa chamada Oxbilly, que é a bile bovina, que é muito semelhante à bile humana. Então, quando você almoça, quando você janta, durante a refeição, você ingere uma cápsula de Oxbilly. Você conversa com o seu médico e vai dizer qual a dose. É um jeito que você faz para substituir a bile que você não tem naquele momento, concentrada, liberada da vesícula. E, além de fazer isso aí, vai estimular também enzimas pancreáticas do pâncreas para ajudar na digestão. E, com isso, também vai facilitar a absorção das vitaminas A, D e A e K. Se você não está afim de fazer Oxbilly no almoço e no jantar para o resto da sua vida, você vai ter deficiência de vitamina A, de vitamina D, de vitamina E e vitamina K, porque essas vão ser absorvidas. Então, talvez, converse com o seu médico, haja necessidade de você fazer uma suplementação. Esse é o resumo que eu gostaria de dar para você hoje sobre a dinâmica do estômago, a dinâmica da vesícula biliar, a formação do cálculo biliar, o efeito da bile no processo de digestão e de absorção. E, caso você não tenha mais a vesícula biliar, que você possa lançar a mão de Oxbilly, que é a bile bovina, e talvez haja necessidade de você fazer uma suplementação das vitaminas lipossolúveis. A, D, E e K. Fico por aqui. Fico por aqui.